Derruda Pelo universo pra adorar Pelo espaço pra adorar Mas olhando nesse momento agora Tem gente que venceu o pecado e está adorando Tem gente que se superou e está adorando Tem gente que não tinha motivo que a galera Vem adorar Tem gente que poderia ir sem rumo Mas vem adorar Tem gente que estava conversada por causa do pecado Mas eu vou me arrastando Eu vou carregado Mas eu vou lá E vai sair aqui o inferno de Jesus Imagina, imagina, imagina Você pode levantar as mãos Eu só quero lembrar você uma coisa Quando os filhos estavam louvando o Senhor a meia-noite E não somente eles foram libertos Mas todos que estavam naquele lugar Quando Deus se levantava um dia E adorava Eu profetizo que essa cidade agora Vai cair em cadeia no chão de Jesus Demora e vai sair disparada Pessoas, não, 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 não Você crê, você crê É o Pai Amor 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 Ah, aleluia Eu vou fazer só uma pergunta A gente são aqueles que não se envergonha de Jesus Eu vou repetir, a gente são aqueles que não se envergonha de Jesus Tem gente nessa hora dançando a música do mundo Dizendo, eu não tenho vergonha Tem gente no mundo dizendo, eu não tenho vergonha de dançar diante de satanás Eu não tenho vergonha de dançar diante dos nomes Mas tem um povo aqui que não tem vergonha de dançar, sabe por quê? Dançamos diante da glória, eu tô muito curioso Se dançamos diante dos espíritos Tem gente que às vezes não tem vergonha de se embriagar lá no mundo Esse é o povo aqui, não tem vergonha de se embriagar no espírito saco Cadê, cadê, cadê você? Cadê você? Cadê você? Então tá bom lá em cima e se prepara, se prepara Fala com o seu amor assim ó A tampa da chaleira, fala, a tampa da chaleira Vai voar Vai voar Porque hoje Nada me segura Cadeias Correntes Percado Nada me segura Eu já coloquei Na minha testes Estou só de vergonha de se embriagar Tem estudo Tembuco 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 Oshydro Eu vou ter que falar isso de uma irmã Ei, olha pra mim Olha pra mim Você sabia Que muitos jovens Presta bem atenção Pega o detalhe, muitos jovens Senhores Vão pras raves do mundo Chegam lá dirigindo O seu carro Sai Com seus pés, a sua vida está firme E começa a dançar As canções pornográficas Começa a cantar As palavras pornográficas Começa a profetizar Desgraça no seu relacionamento Começa a profetizar Maldição pro teu corpo Esses Chegam lá dirigindo o seu próprio carro Mas quando começa a dançar Quando começa a dar lugar A carne Quando começa a emprestar E emprestar sua boca pro diabo Esses que chegaram firmes Perdem o controle Não aguentam mais ficar de pé Reinjetam substâncias do teu sangue E ali E ali Fim de mulher Muitos que chegaram Dirigindo o seu carro Agora vão pra casa Carregado Deixa eu falar uma coisa Pra você entender Pra você entender Presta bem atenção Essa é a única festa Só vou falar uma vez Pra você pegar Essa é a única rei E o dono dessa festa É Jesus Essa é a única festa Que chega a gente arrebentada Casamento a gente lê Gente, mulher, cada meu pecado Passou no começo a morar Adorar 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 Vem aqui, venda Vem, chegou, caiu Está de pé Vem, chegou, o resto Está de pé Vem, chegou, vem Vem, chegou, vem Sai, sai, sai Sai do chão Sai do chão Vem, vó 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 A gente vai me desistar, vai sair de leite Será levantada, com risas de olhos, a todo esse lado Pois mais, estamos pela graça, com o abenço do meu espírito, chame o caminho certo, a extensão, a extensão que não tiver certo aqui, mais aqui e mais! A extensão, a extensão! Muita liberta! Vem pra mim passar, o que está aqui, ó Júlia! Amor, Deus, será nossa imensa Chega a Deus, a paz, a paz, a paz, o mundo que está no mundo Amor, Deus, será a paz, o mundo que está no mundo Amor, Deus, se cumprir a Deus Eu amarei, eu senti que eu me dei Oh, Deus, se cumprir a Deus Eu te aborçará E a comunidade, a Cidade, a Cidade, a Cidade, a Cidade! A Cidade, a Cidade do Pai e o Cidade do Pai O rei está soando, nunca é só, nunca é só, mas se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. O rei está voltando, aleluia. Na Primeira Guerra Mundial, o mundo ficou assustado, mas o povo, chamado povo da crise, já dizia, porquê ele vindo? A Bolsa de Valores pegou, a gripe espanhola pegou, a Segunda Guerra Mundial chegou, muita gente morreu, o mundo apavorou, mas um povo, chamado povo da cruz, apaixonado por Jesus, continuava cantando, porquê ele vindo? Não pare, não pare, não pare, fala, Senhor, a guerra, o vento não veio, a guerra, o vento não veio, mas um povo, continuava, dizendo, porquê ele vindo? Eu não paro de adorar. Agora você vai gritar lá em cima, fala, Senhor, vem a pandemia, vem a pandemia, me disseram, A igreja vai parar, a porta vai fechar, a pandemia passou, e a igreja continuou, Senhor, me chamam atacando em Israel, atacam o Brasil, em todo lugar, a igreja é perseguida, o povo da cruz, mais forte ainda vai cantar, arroz, tudo cheia é perseguida, o povo da cruz, mais forte ainda vai cantar, Deus te amo,enseiishoshi todo mundo veio, eu não quebraricho esse brasil, eu já 음식o o Brasil, eu não refuseram dessa pra cá, e os seus comercios né? morreram falta, ogradamento não dueistão ws笑 galaxy tudo, Seis carinha, pinta Cuidado! Enxas a mão do céu, Jesus 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 Senhor, Senhor Senhor Que vivo É 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 a menina o monstren amém o meu pai o meu pai o meu pai é o homem o meu pai é o meu pai sou o meu pai é o meu pai a menina é o teu pai a menina é o meu pai e que a menina E os pastores Antônia E os pastores Para que a matrícula Deus abençoe E os pastores 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 Espirites E os pastores E o louco Vem cá E Deus abençoe Em Vamo Ai Miga Meu Eu me sinto para o Senhor Vem pra mim Puxa tua voz Que se for da sua barata Que a sua merda Aleluia! Se não me derroto Me importa Que se deve ser em diante Na tua voz Se não me derroto Me importa Se não me derroto Se não me derroto Me derroto Na verdade De a salva Se apagou Aquele que me derroto Por sua barata É cuja 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 Amém. 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 Meus frutos me fazem viver. Amém. Amém. Amigo, você é de mim? Quero convidar todos Todos os gringos aqui Segura, amigo Amigo, toda pessoa 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 E quando você Amigo, toda pessoa 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 Amigo, toda pessoa